Mets Fisica é um metro e 73 Com vocês o atleta de número 84 Antônio Eduardo Dias Chica mais Antônio Antônio tem 23 anos, um metro e 71, 71 anos Danilo Silva Estrini Tem 31 anos João Paulo Pereira João Paulo tem 23 anos E esse é o Danilo Na sequência vem João Paulo João Paulo tem 23 anos, um metro e 68, um metro e 74 minutos Próximo candidato é o Cássio Nunes O Cássio tem 26 anos, um metro e 72, 82 minutos Esse é o candidato de número 87 Vem pra cá agora, número 88, Samuel Rodrigues de Araújo O Samuel tem 24 anos, um metro e 65 E fechando esse timaço de atletas Jefferson Oliveira de Souza Número 93, chega mais Jefferson São esses os candidatos Laurence Vou pegar e vou pegar e tipo Segura Copy туда Segura 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 vaga para o Campeonato Brasileiro. De frente, com o quarto de volta à sua direita, com o fio esquerdo para os árbitros. Com o quarto de volta à sua direita, de costas. Com o quarto de volta à sua direita, com o fio direito para os árbitros. De frente. Número 68, troca com o 87. 93, troca com o 87 também. E 84, troca com o 85. Com o quarto de volta à sua direita, com o fio esquerdo para os árbitros. Com o quarto de volta à sua direita, de costas. Com o quarto de volta à sua direita, com o fio direito. De frente. Uma salva de palmas. Muito obrigado à categoria. Podem retornar ao dançar. Premiação Mendes Fisic Até 1 metro e 73 Seis candidatos aqui no palco Vamos lá Para ordem numérica O Antônio Danilo João Paulo Cássio E Samuel Jefferson São eles os seis candidatos Sexto lugar Danilo Silvestrini Chamar para premiação aqui o Aguimar E outro Olha o Jean Os dois atletas profissas Muito bem Quinto lugar Com Cássio Nunes Cássio Nunes na quinta colocação Em quarto lugar Antônio Eduardo Terceiro colocado de hoje Nessa categoria menos fisica Até 1 metro e 73 Terceiro colocado foi Jefferson de Oliveira Parabéns Jefferson Está no top 3 garoto E agora Está entre Samuel e João Paulo João Paulo e Samuel Vice campeão Segundo lugar João Paulo Pereira E o Samuel Alvarez É o campeão Pode promover lá Galvez Let's do Do you love me? Do you feel 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 me? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá.